Mas aí eu estava vendo agora aqui uma enquete, você aprova a convocação de Daniel Alves para a Copa? 89.7% não e apenas 10.3% sim. Então, essa convocação do Daniel Alves, como é que você vê isso popular, né? Das pessoas reclamando dessa convocação do Daniel, a torcida. Patrícia, boa tarde. Tu não quer fazer uma pergunta tua só e não pegar um gancho de uma outra? E te explico o porquê. Que referência é o Twitter com quantos milhões de torcedores brasileiros nós temos? E eu não tenho, eu não vim aqui para agradar as pessoas que estão no Twitter, com mídias sociais e que se expressam ali. E que é um público que eu não sei que percentual é. Do povo brasileiro. Por que que eu vou me remeter a eles? O que que eu posso fazer isso? Eu faço. Eu respeito opiniões divergentes. E eu não estou aqui para convencer todas essas pessoas. Eu não tenho essa pretensão e não quero. Não quero. Eu só quero dar dados informativos verdadeiros para que as pessoas façam a sua própria análise e, democraticamente, elas tenham a sua opinião. É nossa função aqui passar informações. Agora, opinião em cima disso, poxa, é de cada um. Eles têm todos o meu respeito. Mesmo essa parcela diminuta. Daqui a pouco, de quantos milhões de brasileiros a gente possa... Não posso dizer... Eu não sei a população total. Me ajudem aí. 220 milhões. 220 milhões. 220? É, aproximadamente. Aí, tá, sabe? Respeito, sim. Respeito, volto a dizer, mas... Até se tu quiseres fazer uma pergunta tua, sem pegar o gancho, fica legal. Hã? Tá bom assim? As pessoas têm... Eu não ouvi. Não. Então, desculpa, Tite. Não, essa pergunta era minha. Claro. Quai, seu app de vídeos curtos.